O homem morreu soterrado enquanto trabalhava na perfuração de uma fossa. Gente, o que está acontecendo aí na região noroeste, hein, Fábio Guilhem? Quantas e quantas vezes nós estamos mostrando pessoas em situação de perigo, e aí no caso esse homem que acabou morrendo, por conta de fossas. Bom dia. Muito bom dia pra você, Rivaroli. Bom dia a todos. Pois é, mais um caso, né? O problema crônico aqui na região é essa falta de esgoto, e aí as pessoas acabam construindo as fossas sépticas, porque não tem como acabarem se desfazendo do esgoto. Nesse caso, o que aconteceu em Icaraíma, uma cidade que fica na região de Umuarama, o homem de 27 anos estava escavando, construindo uma nova fossa, quando toda a estrutura esbarrancou. Desbarrancou, acabou caindo ali em cima dele. O colega de trabalho tentou resgatá-lo, não conseguiu, e infelizmente o rapaz morreu. Os bombeiros trabalharam durante horas no local, pelo menos cinco horas, pra conseguir retirar toda a terra ali, que acabou caindo em cima do trabalhador. A família, claro, óbvio, está em choque com essa tragédia, Rivaroli. E não podia ser diferente, né? Meu Deus do céu, que tragédia.